Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com algumas chapas de PVC do cano de 100 milímetros. Se você quiser aprender a fazer essas chapas de PVC, tem o vídeo aula onde eu ensino. E eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, pra você ver e aprender. Aqui estou com os moldes. Se você quiser um molde, ele está no meu blog. E eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, pra você ir lá no meu blog e salvar essa imagem. E essas imagens, eu imprimi a impressão a laser. Então, eu vou passar esses moldes para a chapa de PVC, usando o método do thinner. Mas, pra isso funcionar, a impressão deve ser a laser. E o thinner também deve ser thinner de pintura automativa, que é um thinner forte. O thinner fraco não funciona. Então, você passa aqui o thinner na folha, e o molde vai passar para a chapa de PVC perfeitamente. Lembrando que a impressão deve ser a laser, e a impressão a jato de tinta não funciona. Tem que ser a laser. Então, observa que o molde passou para a chapa de PVC perfeitamente. E agora, você vai fazer o mesmo processo com as outras peças. Então, aí, já passei todos os moldes. Então, aqui eu vou pegar uma ponta de amantada fina. E vou usar a micro-retífica. Então, aqui é só você colocar a ponta de amantada na máquina e apertar. Bom, primeiramente, nós vamos fazer aqui os cortes aleatórios. uns cortes aqui bem aleatórios aqui, uns cortes vazados aqui, por dentro do desenho. Eu fiz até uma marcação a lápis, para eu fazer a borda, para não ficar torto e ter uma borda bem bacana. Então, observa que é bem simples, você vai fazer aqui os pequenos cortes aleatórios, não precisa ter o tamanho certo. Então, é só uns cortes aleatórios. Então, estou quase terminando aqui o pentágono. Depois, nós vamos fazer o losango. Então, observa que é bem simples. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais. Então, aqui, eu já cortei todos, observa como que ficou. Ficou todos cortadinhos, com os cortes vazados. Agora, eu vou usar aqui o disco de corte diamantado. Então, aqui é só colocar o disco de corte e dar um aperto. Agora, nós vamos cortar as peças, uma por uma. Esse disco de corte, é preciso você ter muito cuidado. E outra coisa muito importante também, você usar máscara de proteção, o óculos de proteção, para você fazer o trabalho sem perigo, porque esse pó do PVC, ele é muito perigoso. Então, prontinho, já cortei. Agora, você vai cortar todos, a mesma coisa. Então, aqui, todos já estão cortados. Agora, nós vamos lixar. E para isso, eu vou usar uma lixa 120. Você lixa por dentro, lixa por fora. Deixa todos limpinhos. Então, prontinho. Já estão todos limpos, lixados. Agora, eu vou usar aqui uma super cola instantânea, 793, da Tecbond. É uma cola super forte. E agora, nós vamos colar aqui os pentágonos. São quatro pentágonos, que nós vamos colar. Agora, vamos colar a segunda parte, a terceira parte. Lembrando que esses pentágono têm uma posição certa, você não pode colar errado, se não, fica tudo torto. Então, observa como que cola, para você não colar errado. A posição tem que estar certa, porque se não, vai ficar tudo torto. Então, prontinho. Já colei aqui. Agora, vamos colar aqui os losangos, que vai ser a parte de cima da nossa luminária. Lembrando que os moldes são perfeitos, são do tamanho certo, eles vão encaixar perfeitamente. Então, você tem que cortar ele certinho, porque o tamanho deles é perfeito. E o encaixe deles também é perfeito, vai encaixar perfeitamente. Então, eu estou quase terminando aqui de fazer a colagem. Agora, vamos para a última peça. Então, observa que o encaixe é perfeito. Então, você tem que cortar certinho, para eles não ficarem torto. Então, observa, aí ficou pronto. Já colei todos. Ficou perfeita aqui a nossa luminária, ficou certinha. Bom, agora nós vamos fazer aqui a base da nossa luminária. Para isso, eu vou usar a machada de PVC. Vou fazer a marcação aqui para nós cortarmos. Então, prontinho. Já cortei aqui a nossa base. Agora é só colar. Então, aqui é só colar. Já está colando, ficou perfeita. Agora, eu vou usar aqui esse pequeno suporte aqui do cano de 100 milímetros. E eu cortei 3 centímetros. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o encaixe para encaixar numa base. Que eu não vou colocar instalação elétrica na luminária. Eu vou fazer ela de encaixe para ela encaixar numa base. Que vai ficar mais legal. Então, prontinho. Já fiz aqui o corte. E agora é só colocar aqui, colar o pedaço de cano. A linha certinho, para não ficar torta. E está pronta aqui a nossa luminária. Observa como ficou. Ficou muito legal. Ficou muito bonita. Vai dar um efeito super bonito na sua casa. No seu escritório. Na sua loja. Vai ficar uma luminária fantástica. Sem contar que ela vai ter um detalhe bem legal. Vai ter os brilhos. Vai ficar muito legal. Bom, então aqui vou usar uma base. Vou usar uma lâmpada de LED amarela de 7 watts. E é só encaixar aqui a luminária. Então, eu fiz de encaixe para ficar bem legal. Para ter o detalhe da base. Então, observa que é só encaixar. E está pronta a nossa luminária. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma super aula aqui. Uma aula bem didática para vocês. Bem fácil. Eu sempre tento fazer meus vídeos o mais fácil possível. Para vocês entenderem. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Me sigam no Instagram. Porque eu posto tudo lá. E agora fiquem com o resultado. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto